A equipa principal do Sporting Clube de Coimbrões recebeu e venceu, na tarde deste domingo, o Pedras Rubras, em jogo da 19ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Um jogo que prometia ser de grande intensidade e, sobretudo, de grande equilíbrio durante os 90 minutos. A equipa da casa entrou, contudo, na partida, à busca dos tão importantes três pontos. Ao minuto 17, livre perigoso para o Pedras Rubras, convertido pelo capitão Tiago Silva. Esta era uma das boas chances de o Pedras Rubras inaugurar o marcador, mas a bola sai ao lado da baliza de Daniel Pires. Ao minuto 24, canto para o Coimbrões, que quase se converteu no 1 a 0, mas a bola vai na direção do poste. Apesar das boas iniciativas de parte a parte, o Nulo perdurou até o intervalo. No regresso para o segundo tempo, os comandados de Álvaro Madureira mostraram, desde cedo, querer chegar à vantagem. Aos 52 minutos de jogo, Bernardo Fontes viu o segundo amarelo depois de uma falta sobre o nigeriano Prince. Rui Sacramento viu assim a sua equipa reduzida a 10 elementos e ainda com 38 minutos para se jogar. Aos 60 minutos, livre perigoso para a equipa da casa. João Santos chamado para a conversão, mas o guardião do Pedras Rubras, nas alturas a sacudir o remate do médio ganhense. A intensidade e algum descontentamento por parte do Pedras Rubras e aumentando dentro e fora das quatro linhas. E ao minuto 68, o técnico Mayata vê cartão vermelho por protesto para com o árbitro oficial. Ao minuto 75, falta de Luís Ferreira sobre Gonçalo Monteiro, dentro da grande área, obrigando o juiz da partida a assinalar grande penalidade. Da marca dos 11 metros, Pedro Tavares, capitão do Coimbrões, não tremeu e fez assim 1 a 0 para a turma de Vila Nova de Gaia. Já nos minutos de compensação, cruzamento de Rafael Santos e Gonçalo Monteiro a solter de encostar e dilatou assim para o 2-0 final. Na próxima jornada, o Coimbrões jogará com o Marítimo B no dia 21 de março. Já o Pedras Rubras fará frente ao Marítimo B no próximo dia 14 de março. Marítimo B no próximo dia 14 de março.